Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer uma receita e desta vez vai ser molho de peripir. Querem saber como é que eu faço? É só continuar a assistir o vídeo e damos ao passo a passo por mais uma receita fácil, deliciosa e não pode falhar na nossa casa. Começo aqui por limpar as malaguetas, começo a cortar só a parte de cima e vou fazer este processo em todas elas. Vamos aqui limpando uma a uma até conseguirmos ter todas elas limpas. Quando nós já conseguimos limpar todas as malaguetas, agora vamos cortá-las em pedaços pequenos para facilitar a moer a nossa malagueta. Se quiserem podem também cortar em pedaços mais pequenos e colocar lá dentro. Mas eu aqui em casa, porque eu vou usar este peripir para temperar carne, frango, peixe, tudo isso. Por isso eu preciso dele bem, máximo, eu quero tê-lo bem, bem desfeito. Por isso é que coloco aqui e meto a desfazer todo o peripir. Mas quem não quiser e quem não achar que não é necessário, não é necessário, pode cortar bem fininho. E também fica uma delícia, mas aqui em casa eu amo assim para temperar a carne. Então vamos parti-lo todo e vamos colocá-lo aqui dentro para desfazê-lo todo. Quando já tenho o peripir todo ele feito, vamos pô-lo a desfazer. Agora vamos colocá-lo aqui na máquina e vamos pô-lo aqui a desfazer todo, fazer uma massa. Em seguida tenho um fresquinho de vidro, ele já foi limpo, foi esterilizado e vocês veem como fica assim uma pasta. E é isto que eu quero, porque para temperar carne não há melhor coisa. Então vou colocar toda esta massa dentro do frasco. Como já acabei de dizer, o frasco tem que estar limpo e deixei 5 minutos a ferver, nem a água a ferver. Assim tenho a certeza mesmo que ele está completamente limpo. Então agora coloco toda a massa de pimentão aqui dentro do frasco e vamos... Podem usar óleo de girassol, mas eu amo óleo... Eu usei óleo de girassol, é isso que eu queria dizer. Podem usar óleo de azeite, mas no meu caso eu usei óleo de girassol porque não fica ácido. E então agora vou colocar-lhe uma colherzinha de sal e vou colocar 2 a 3 dentes de alho. E é só colocar o azeite e está o nosso peripir feito. É uma receita fácil, simples e que para mim, como vocês sabem que eu amo estar na cozinha, não pode falhar uma bom peripir. Encho bem até cima. É lógico que este peripir não está pronto para ser usado. Ele precisa de estar 25 dias para depois ficar um bom peripir, para temperarmos a carne. Tudo o que vocês quiserem pode-se utilizar. E fica uma coisa mesmo muito, mesmo muito boa. E esta é a receitinha de hoje. Uma receita fácil, simples, mas acreditem. Feita com muito amor. E agora sim, agora vou colocar os meus dentes, 2 dentes a 3 dentes de alho e está pronto o meu peripir. Deixo-vos aqui, mostro-vos já em seguida a colocar os meus dentes de alho. E aqui, prontinho, o peripir guardar para ser daqui a 20, 25 dias, um mês pronto a ser utilizado. Um beijinho, fiquem todos com Deus e até amanhã. O próximo vídeo.